Um passageiro suspeito de estar com M-POX no aeroporto de Guarulhos foi diagnosticado com catapora, conforme informou o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, referência no atendimento de M-POX em São Paulo. O diagnóstico foi confirmado após o exame realizado pelo Instituto Adolf Lutz. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o paciente está em boas condições e permanece sob observação. A Secretaria esclareceu que o homem não veio de uma área endêmica para M-POX, onde há uma alta incidência de casos. Enfatizou que está monitorando atentamente a situação epidemiológica. Além disso, todas as unidades de saúde foram instruídas a vigiar e acompanhar possíveis casos da doença. Em São Paulo, entre janeiro e julho, foram confirmados 315 casos de M-POX. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária foi alertada no domingo pela equipe de saúde do aeroporto após o imigrante apresentar sintomas compatíveis com o M-POX. O homem chegou ao Brasil em 14 de agosto e estava na área destinada a solicitantes de refúgio. A Anvisa informou que não houve outros casos suspeitos no local e que a área passou por um processo de limpeza e desinfecção. Além disso, a diretoria da Anvisa autorizou temporariamente, por um período de seis meses, a renovação da dispensa de registro sanitário de duas vacinas contra M-POX vindas da Dinamarca e da Alemanha.